Camila muito triste com Zilu. Eu vou deixar aqui pra vocês verem o motivo da tristeza de Camila. Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa seu comentário. Ai, minha mãezinha vai voltar pros Estados Unidos. Mais vezes que vem eu tô aqui. Te amo. Te amo. Ai, eu já vi o contato de chorar. Vai com Deus. Te amo. Como é que te amo? Minha vida, minha musa. Olha lá, minha bênção de Deus.